Vem, vem DJ, minha raça é patrinha, tu pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição, tu com a minha tia fica na XME Bota na chuva, bota na chuva, bota na chuva, bota na chuva Eu sou uma pirata que vai rebola, que senta firme, que tenta 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 Tá na chuva, 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 tá na chuva Pode fazer o que você quiser Vem, vem, DJ, me arrasta pra criança Pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição Tu come, mete a cara, XRE Bota na chuva, bota na chuva, bota na chuva É a bocetinha, que bota na chuva É a bocetinha, que fala gostoso Que fala gostoso, que fala gostoso Que fala gostoso na sua pirata Que vai rebola, que senta firme Tenta firme, senta firme Tenta firme, senta firme Bota na chuva, bota na chuva Bota na chuva, bota na chuva Vem, vem, DJ, me arrasta pra criança Pode fazer o que você quiser É a bocetinha, que fala gostoso Pode fazer o que você quiser Então bota, 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 bota na chuva Pode fazer o que você quiser Bota na chuva, bota na chuva Pode fazer o que você quiser Bota na chuva, bota na chuva Pode fazer o que você quiser Vem, DJ, me arrasta pra criança Pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição Tu come, mete a cara, XRE Bota na chuva, bota na chuva Bota na chuva, bota na chuva É a bocetinha, que fala gostoso E fala gostoso na sua pirata Bota na chuva, bota na chuva Bota na chuva